Olá pessoal, está caindo neve, boa de madrugada, que surpresa, eu nem estou sabendo que nevar, final de inverno nevando, isso é boa, já tem alguns casos que eu vou levar, vocês vão dar pra ver, os pocos vão ficando brancos, olha aqui, olha os flocos grandes gente, olha os floquinhos mágicos, nossa, vai cair neve até 6 horas da manhã, que eu vou dar uma temperatura, meu Deus, muito frio gente, olha a neve, caramba, não estou muito com essa neve não, a gente achou que não ia nevar nesse inverno, porque o neve é tudinho, a neve é a joia, a senhora vai querer mesmo não trabalhar, vai virar uma chata insuportável, olha a gente, olha a minha, caramba, vou fazer o cara de resumir de compasso, e olha a gente, olha lá, Vamos ver onde vai ficar depois Beijos, tchau